Se receba! Graças a Deus, Pai! Pai do Filho e do Espírito Santo, amém! Que parava, que cansava, se receba! Conta aqui só pra nós, pra acertar aquele gol naquele cantinho, tenta quantas vezes? Pra fora eu não chuto. Ah, é? Olha, então, menino. Sou inforável, eu não chuto pra fora. Tem duas coisas que a gente pode dizer sobre o luva de pedreiro. A primeira é que ele é inforável, ele nunca chuta pra fora. E a segunda é que ele está construindo um império através das redes sociais. O sucesso do luva de pedreiro atingiu uma proporção mundial. Todo lugar que ele vai, ele é reconhecido. Independente do país, independente do idioma, todos repetem os seus bordões. Mas como um garoto com vídeo simples em um campinho de terra, está construindo um império na internet e fechando contratos milionários com as maiores empresas do mundo. Tudo isso em pouquíssimo tempo. Então hoje, exploraremos os pontos chaves que fez e que fazem o luva de pedreiro crescer ainda mais o seu império. Financeiramente e em número de seguidores. Quem nunca recebeu um apelido ou foi chamado pelo nome que não gostou? Pois então, um dos pontos cruciais pro sucesso do Irã foi justamente adotar o nome luva de pedreiro. Por querer se inspirar em jogadores europeus que jogam de luva, ele foi em uma loja de materiais de construção e com apenas R$2,50 comprou a famosa luva de pedreiro. Mas não foi logo de cara que ele adotou esse nome. O incentivo partiu das críticas que ele recebeu logo quando o seu primeiro vídeo bombou. Esses caras estão me chamando de luva de pedreiro. Eu vou jogar as críticas deles para transformar em uma coisa boa, tá entendendo? Eu botei esse apelido de luva de pedreiro e ele vai parar de me criticar. Eu disse, sou o cara da luva de pedreiro mesmo. Sou eu mesmo. E receba. Então ele usou dos haters pra construir uma marca que hoje é conhecida no mundo todo. O cara da luva de pedreiro. Ele poderia ter simplesmente desanimado e desistido logo ali. Mas ao invés disso, foi inteligente e trouxe as críticas a favor dele. Parte 2. Bordões. Bordão é uma frase, uma palavra ou uma expressão que alguém repete excessivamente. O cara da luva de pedreiro é o melhor do todo, graças a Deus, pai. Os bordões, sem dúvida alguma, é um dos principais fatores do sucesso de várias pessoas, marcas, filmes e seriados. Pra citar alguns exemplos, ao dizer a frase E aí, carinha que mora logo ali, passa um dólar. Vocês com certeza sabem sobre quem eu tô falando e de onde vem essa frase. Que por sinal, da onde saiu essa, existem muitas outras. Mas como eu disse, os bordões não se limitam apenas a filmes e seriados. Eles também são muito utilizados em comerciais. Melhor perguntar lá no posto de piranga. Que desse modo faz com que as pessoas repitam e propaguem ainda mais. Então, pelo simples fato de você, seja uma empresa ou uma personalidade, criar algo que faça com que as pessoas repitam e consigam rapidamente associar, pode gerar um resultado inimaginável pra sua imagem ou da sua empresa. E o luva de pedreiro conseguiu criar isso. E não só um, mas vários bordões. E continua criando outros. Você tá criando um vocabulário novo aí, tudo tem in. Tudo tem in. Como que é isso? Mitável que eu nunca minto. Qual que é o outro? Inforável, eu nunca chuto pra fora. Tá que não chuta mesmo? Chuto não. Aqueles ventos da montagem? Não, não, não tá aí. Desce, mano. Eu sou imontável. O cara é uma máquina de bordões. Não é à toa que o mundo inteiro pegou. E o mais legal de tudo é que, diferente de bordões de seriados ou de propagandas, ele cria de forma espontânea, sem pensar muito. Simplesmente sai. E o seu principal bordão, o receba, não ajuda apenas a espalhar um vídeo. E sim, ajuda financeiramente também. Porque receba pode ser usado em qualquer propaganda de qualquer empresa. Uma dica aqui pra você, empresa de delivery. Primeiro, me patrocina. E depois, patrocina o luva e coloca ele como garoto propaganda com o bordão. Receba o seu pedido. Ou você, banco, pode usar o receba o seu cartão. Receba o seu roxinho. Se é que você me entende. Agora chega. Faça apenas patrocinado. Patrocina nós. Parte 3. Criando uma comunidade. A comunidade tem como característica fazer as pessoas, os seus fãs, se sentirem como se fossem seus amigos, sua família. E a gente vê muito isso nos influenciadores. Em como eles chamam a sua fanbase. Criando nomes para elas. E o luva faz isso com maestria. Principalmente por ele ser de uma origem humilde. De uma cidade pequena. Onde todo mundo se conhece. Onde todo mundo é igual. Onde ninguém é maior que ninguém. E ele passa isso para os seus seguidores. Através da maneira como eles os chamam. E essa atitude não é apenas através das redes. Não é apenas um personagem. E sim a sua verdadeira essência. Ou seja, na verdade real. A sua humildade e simplicidade prevalece. Então você criando essa conexão com o público de forma genuína. Faz com que a sua comunidade cresça ainda mais. Com que o seu império cresça ainda mais. Parte 4. Carisma. Carisma é a qualidade de quem possui a capacidade de atrair. Inspirar e influenciar as pessoas ao seu redor. Se quiser construir um império. Não basta apenas as pessoas gostarem do seu vídeo. Elas precisam gostar de você. Caso contrário. Será apenas mais um vídeo viral. Que cai no esquecimento depois de uma semana. E o carisma é um dos fatores que fazem as pessoas se conectarem. E gostarem de você. E o Irã é carismático. Uma piscadinha aí. Meu olhar 77. Parte 5. Nicho. Todos os pontos citados acima. Talvez não teriam efeito nenhum. Caso o luva de pedreiro não estivesse inserido em um nicho de consumo mundial. Que é o futebol. Imagina o luva de pedreiro no golfe. Em um campinho de terra. Provavelmente não teria o mesmo efeito. Talvez a sinuca. Já pensou se o Bayern de Mauá soltasse uns bordões? Aí já era. Estaria fazendo x1 com o Rony Sul. E manteria uma série no Netflix. E tudo mais. Mas enfim. O assunto aqui é o luva de pedreiro. Então o fato do luva ter se conectado com o futebol. Ter imitado a comemoração de uma figura mundialmente conhecida. Ter utilizado camisetas de time. Citados jogadores. Com certeza fez com que ele alcançasse mais e mais pessoas. Não é à toa que todos os times e marcas querem fazer algo com ele. Ele virou alvo comercial de várias empresas. E agora sob nova gestão. Junto com o cara do ramo. Acredito que o futuro dele é muito promissor. Precisa manter a cabeça firme. Precisa continuar trabalhando. Que assim o império luva de pedreiro continue crescendo ainda mais. E com sua humildade e simplicidade. Vai poder ajudar muitas e muitas pessoas. Desejo todo o sucesso do mundo para ele. E que tudo se acerte da melhor forma possível. Esse é o primeiro vídeo do quadro Construindo o Império. Vou trazer demais pessoas. Então peço para que vocês se inscrevam no canal. E deixem o like porque isso ajuda muito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu. Falou.